E vamos ver se a gente tem sorte nessa Frozen Meat de sair algum, sei lá, um DNA de qualquer outra coisa diferente. Bom, aqui que veio 28 carvões, né? Eu sei que esses carvões aqui não se misturam, só com os do próprio mod, né? Então, essa fornalha aqui tá específica pra isso. Saiu, véi, saiu o Terror Bird. Já foi os dois? Já. Terror Bird. Putz, eu não sei se esse aqui é, como que ele é, se ele é, por exemplo, se ele é carnívoro ou não. Provavelmente é, né? Então, vamos deixar ali um tempinho até a gente possui nesse parque, pá. Bom, galera, é o seguinte aqui, vamos ver. Acho que esse vídeo tá até que bastante grande, mas antes de eu finalizar, vamos pelo menos chocar o ovo aqui do Triceratops, tá? Desde que a gente choca, a gente checa o ovo do, a gente choca o ovo do Spinosauro no próximo vídeo. E fala que eu tenho cerca, tenho, tenho até bastante cerca. E, cara, eu não lembro. Ah, eu não mostrei outra caverna, né, véi? Então, a gente vai lá mostrar essa caverna rapidão e já tá anoitecendo também. Se eu não me engano, é o Triceratops, ele... Ah, véi, deu feio, o outro com Turivete, de novo, né? Acho que esse Triceratops eu vou deixar mesmo perto de casa. Não vai haver necessidade de eu colocar ele muito longe, não. Tipo, que nem ali do lado do zoo, também não tem espaço. Cadê o Infeliz? Tá ali, ó. Ele tem barulho de zumbi ainda. E ele é... Tá pulando das minhas flechas, ó, desgraça. Esse era azul, né? E agora, dessa vez, eu não dropou slime. Por que eu vou querer carne? É flecha isso aqui? Eu acho que é carne, eu não lembro, né? Não seria carne, mas seria... Eu ia falar músculo, WTF. Só esse Kuturivete não dando problema. E eu vou ter que depois ir lá pegar mais leite de vaca, porque já tá acabando, mano. Tem que deixar uma vaca por perto, né? Bom, galera, é o seguinte. Eu fiz aqui o cercado e eu também já coloquei aqui... Ah, um, dois, três, quatro. Ah, vai ficar desproporcional. Ah, dane-se, nem fingi isso. Eu tô sem minha Dinopédia, deixei ali em cima. Eu já coloquei até aqui o ovo do Triceratops. Então vamos pegar ali a nossa Dinopédia e esperar esse Triceratops nascer. Bom, galera, já tá em 96, 97. Vamos ver aqui o Triceratops. Vai, Phil. Da hora. Agora sim, tira a música aí pra todo mundo ouvir a musiquinha da hora. Bom, galera, então ele é herbívoro, como eu disse. Tá, ele só come batata... Ele só come... Ele só come batata... Crua, meu fio. Eu tenho pão, que é pão. Caramba, você comeu todos os meus pães? Caraca, 500 de fome. Putz, deixou? Então pegar ali um monte de trigo pra tu. Pra tu. Bom, o nosso Triceratops nasceu, cara. E eu acho que eu vou depois transportar esses dinossauros daqui pra perto de casa. Que nem gosto de animais que eu vou fazer aqui. É bom até aqui, agora que eu lembrei, eu tô do lado. Vamos pegar a leite aqui das vacas, beleza. E lógico, não pode faltar. Acho que eu já alimentei. Alimentei agora há pouco, mas... Opa, se lá fosse, se lá fosse, cresceu já, ó. Vamos ver quantos dias ele já tem. Já tem oito dias, tá? Nossa, o Triceratops vai ficar enorme, porque... Ele tem 500 de fome. E esse ali só tem 300, tá, daquela altura. Ai, eu deixei... Eu deixei em free move, galera. Por isso que ele saiu daqui. Deixa eu... Colocar pra ele me seguir. Vem pra cá, vem. Isso, vem. Se você passou, né? Isso, boa. Agora pode ficar em free move aí. Fica livre. E vamos alimentar, né, ó. Tó, pronto. Mano, ele é muito da hora. Queria que desse pra montar em cima dele, mas... Acho que só com um chicote que eu tenho. Bom, galera. Peguei trigo. Eu não lembro se ele come semente, mas também peguei batata. Então... Já ficou de noite, já. Vamos chegar lá. Eu vou até aqui de morcego. Vou deixar até ele aqui, ó. Salvo aqui. A gente transformando e já pode ir voando, véi. Ai! É bem mais rápido chegar aqui, ó. Ele já tá aqui. Vamos já... Vou até tropar aqui, já que ele tá em free move. Ó, tô. Eixe, ele... Achei que ele comia, véi. Voltar aqui, assim. Eu... E alimentar ele, ó. Pronto. Agora ele tá full aí. Já deixei até aqui bem iluminado pra ele também. Vai ficar um pouco ruim que vai ter barulho de dinossauro do lado da minha casa, né? Mas não tem problema, não. Tô tranquilo. Ah, é. Vamos ver se tem mais DNA. Hum... Não. DNA não tem, mas tem bastante... Coisa... Outras coisas. Ainda tá analisando, véi. O Stone Tablet não analisa, né? É verdade. Eu munguei agora. Eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa com ele. Não sei. E agora? Acho que sim, ó. Quer ver? Não, a gente não consegue não, véi. Eu sei que a gente consegue fazer uns quadros, mas... Com esses Stone alguma coisa. Mas eu não lembro agora como que faz. Bom, galera. Também coloquei aqui um Stick, ó. Já que é Ordin, né? Stay, follow, free move. Deixa aí free move ele. Já tá bom. Mas, galera. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu não sei se tá grande, como que tá o vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like. Compartilhe e favorite o vídeo pra já ativação. Se você não foi inscrito, gostou do conteúdo do canal, inscrever. E, cara... Não esqueçam aí de passar nos canais meus brothers. Zscout, Guilherme Gamer e Craftando Zoeira. Deu um bug na mente, porque eu tava trocando rapidão aqui os mobs. Eu acho muito da hora a visão do Enderman, né? Já que ele é altão, tá ligado? 3 de altura. Se bobear, ele não passa nem na minha porta aqui. Mas, mesmo assim, ele é bem da hora, galera. Tem outros mobs também aqui, ó. O Dilophosaurus, aqui... Tem... Ai, 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 ai. Achei que eu ia morrer. Ele parece até bem rápido, né? Já que eu acabei matando um, né? Então... Bom... Mas, então, é isso, galera. E eu... Fui.